A líder opositora da Venezuela, Maria Corina Machado, disse nesta segunda-feira que tem como provar o que considerou a verdade das eleições presidenciais realizadas no domingo, nas quais denuncia fraude na vitória do mandatário chavista Nicolás Maduro. Hoje temos ótimas notícias para compartilhar com todos os venezolanos. É um milagre. Mas hoje quero dizer a todos os venezolanos, tanto dentro quanto fora do país, todos os que acreditam na democracia ao redor do mundo, que agora temos os meios para provar a verdade do que aconteceu no domingo na Venezuela. Maria Corina assegurou que teve acesso a cópias de 73% das atas de votação, que projetam uma vitória arrasadora do seu candidato. Segundo ela, Edmundo Gonçalves Urrutia teria 6,27 milhões de votos contra 2,75 milhões de Maduro. Forças de ordem da Venezuela dispersaram nesta segunda-feira com gás lacrimogêneo protestos em Caracas contra a reeleição do presidente Maduro. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos convocou para quarta-feira uma reunião extraordinária para abordar os resultados do processo eleitoral de domingo na Venezuela. O encontro será realizado na sede da OEA em Washington. Os governos da Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai haviam anunciado mais cedo em um comunicado que iriam solicitar essa cúpula do Conselho Permanente da OEA. Após horas de incerteza no domingo, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, de linha oficialista, acabou dando a vitória a Maduro, com 51,2% dos votos, em comparação com 44,2% do principal candidato opositor, Edmundo Gonçalves. Obrigado. 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 Obrigado.